O que é isso? E agora eu te digo Vai ficar com o nome Outro dia vai nascer Pra você também Vai ficar com o nome Outro dia vai nascer Pra você também Vai ficar com o nome Eu te digo Vagando Eu te digo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí